A empresa Copasa divulgou pela manhã um comunicado preocupante aos caratinguenses. Caso não chova nos próximos dias, poderá haver rodízio no abastecimento de água. Estas imagens foram realizadas na manhã desta quarta-feira no Córrego do Laje. Segundo o comunicado divulgado hoje pela Copasa, caso não chova nos próximos dias, o abastecimento de água poderá ficar comprometido em Caratinga, tendo em vista o longo período de estiagem e, consequentemente, uma vazão reduzida no córrego responsável pelo abastecimento de água na cidade. Ainda em comunicado oficial, a empresa destacou, caso seja necessário adotar o rodízio, a medida será comunicada à população até que haja o aumento significativo do volume de água no córrego. A situação vivenciada neste mês de maio é preocupante para os caratinguenses, tendo em vista que desde outubro do ano passado, a crise hídrica passou a trazer transtornos com as manobras de abastecimento da empresa e muitas famílias chegaram a ficar sem uma gota d'água na torneira. Pelas redes sociais, o manifesto com a divulgação deste novo comunicado é de indignação e a cobrança por providências que ainda não foram tomadas na prática. No início do mês de março, em entrevista ao Supercanal, o gerente operacional da Copasa, da Regional de Caratinga, José Augusto Neves dos Reis, falou sobre os projetos da empresa para reverter a situação de uma dependência exclusiva de chuva para garantir o abastecimento. O estudo principal que a gente está tendo é a transposição do Rio Preto, de parte daquele manancial, para complementar o manancial do Corpo do Laje. Esse projeto deverá ser entregue talvez ainda nesta semana. A gente acabou pulando uma etapa para facilitar, porque primeiro é feito um levantamento da situação e com o levantamento desses dados, o estudo topográfico, é fácil o projeto. Então, a mesma empresa que foi contratada para fazer esse levantamento topográfico, está elaborando já esse projeto, o levantamento já foi feito, então ela está em elaboração desse projeto, que às vezes a população fica apreensiva e fala, por que está demorando tanto? Mas é demorado, não é uma situação que você chega e faz um projeto, não é colocar um tubo daqui a 10 metros e instalou o tubo e está perfeito. Isso passa por várias situações. Então, a diretoria está empenhada em resolver essa situação, porque é uma situação que não tem volta, precisa ser resolvida. Então, a gente só quer alertar a população que às vezes a Copasa não está tomando providência, está tomando providência sim, ela está tomando providência. Só que não é uma situação da noite para o dia. E aí muitas pessoas perguntam, por que isso não foi resolvido antes? Porque antes não existia um histórico. Caratinga não tinha um histórico de queda, de vazão, que isso foi drástico, isso foi praticamente de uma hora para a outra. Então, a gente foi pego também de surpresa nessa situação. Mas a Copasa está tomando as providências. Tão logo o projeto seja apresentado, aí dá-se a continuidade nessa obra, com adequação de recursos, funcionamento de recursos, licitação. Então, a gente espera que tão logo o projeto seja entregue, a gente possa já ter uma definição do que vai ser feito e como vai ser feito. No dia 1º de abril, a Prefeitura de Caratinga enviou a Copasa uma notificação extrajudicial explicitando a conclusão de um relatório do Comitê de Gestão da Crise Hídrica e cobrando por explicações e providências no que tange às obrigações contratuais. A resposta para tais cobranças tem um prazo de 30 dias. Dentre elas, foi exposta a necessidade de construção de dois ou mais reservatórios de caráter emergencial e projeto e ações relativas à transposição do Córrego do Rio Preto, cronogramas de execução, incluindo data de início e término da obra. A gente está colocando uma série de reivindicações e proposições. O outro ponto é a data do início das obras da transposição do Córrego do Rio Preto, que é um processo que a gente avalia, que é uma medida de médio prazo, para que a gente possa solucionar a crise hídrica para o próximo ano. Obviamente, a gente aguarda também a proposta que eles têm de projetos de represas, reservatórios, a ampliação da reserva de água, para manter a população de Caratinga protegida quanto a isso. Em 30 dias, se a resposta não vier ou não for satisfatória, a Prefeitura vai tomar processo de justicialização dessas ações. Então, eu queria tranquilizar o povo de Caratinga, nós já estamos em negociações, em conversas, já está bem avançado, mas agora nós precisamos dar satisfação a todos vocês, que é a minha obrigação de probidade administrativa. Sem as ações práticas até o momento, fico alerta da empresa de que caso não chova, poderá haver rodízio de abastecimento. A empresa solicitou que a população evite o desperdício, como o uso de mangueiras para lavar calçadas e carros, e use a água com responsabilidade. São medidas simples, como fechar o registro de chuveiro na hora de ensaboar, e não deixar torneiras pingando, contribuem muito para a economia de água. E aí